Já pensou se eu tivesse parado Desistido no meio do caminho Quando a chuva escorria na telha E a mesa mais farta era a do vizinho Quantas vezes me senti sozinho Incapaz de olhar pro espelho Mas capaz de descer minha fé E expressar minha dor chorando de joelho Lembrou do sonho, das áudio Da fumaceira no breu Da playboyzada e dos opalhas Queima de pneu Vi quatro amigo meu E pro crime de otário Vi cinco pretos na favela Virar empresário Tanto faz se minha mãe já chorou Se o sorriso dela tá tão lindo É que hoje eu posso te dar Um abraço mais puro Um carro investido E se fosse por quem já falou Que o moleque não ia durar Que trocou o revólver no amor Quis cantar rap e não quis estudar Agora é champinave rebaixada O jet não engate da danada Daqui pra Riviera é quase nada Descendo a baixada Sente acelerada Um dia eu vi Estrela cadente E fiz um pedido Creio fui atendido Era só um menino Brincando com os amigos Fiz essa aqui Pra relembrar daqueles que estavam comigo Dividindo o sorriso Tudo que eu acredito Não demora eu conquisto Nas sacadas montando toma no sol Copo de 4, 3 junto com a perol As correntes brilhando tipo farol Tipo jogado caro de futebol Quanto vale o poder do ninguém? Duvida de uma mulher? Falei bem no cantinho dela Fala baixinho que nós é favela Agora é champinave rebaixada O jet não engate da danada Daqui pra Riviera é quase nada Descendo a baixada Sente acelerada Um dia eu vi Estrela cadente E fiz um pedido Creio fui atendido Era só um menino Brincando com os amigos Fiz essa aqui Pra relembrar daqueles que estavam comigo Dividindo o sorriso Tudo que eu acredito Não demora eu conquisto Estrela cadente Tence acelerada E raja Estrela cadente Estrela cadente Legenda por Sônia Ruberti